tensão em tela o tempo todo essa atmosfera de isto é inglaterra drama do reino unido lançado em 2006 e dirigido por shane middles que conta a história do movimento skinhead por lá quando o movimento ainda não se envolvia com o nacionalismo antissemitismo ou até mesmo o racismo era baseado em música vindo de povos negros como ska eo reggae chegando na inglaterra e vai avançando até o ponto que essas pautas preconceituosas ascendem o filme da história do pequeno chão como a maioria dos garotos ele tem problemas na escola com garotos mais velhos e sofre bullying o que faz ser um garoto agressivo que não se enquadra na realidade posta a ele chão um dia encontra uma gangue de skinheads liderada por rude que demonstra uma certa preocupação pelos problemas do pobre chão os rapazes da gangue não estão nem aí para chão mas como o líder está e ele que doma seus cachorrinhos chão é inserido na gangue e era o que ele procurava para fugir do bullying e ser quisto em algum meio as coisas vão bem no início ao meio do filme até que um skinhead mais velho que estava preso reaparece e divide a gangue entre quem quer curtir e beber e quem quer politizar as pautas pronto temos o filme prontinho ali o personagem combo o skinhead mais velho é uma bomba relógio de temperamento bipolar e a todo tempo você espera o pior dele a atuação desse excelente personagem é brilhantemente produzida por Stephen Graham excelentíssimo ator o mesmo atinge o seu auge nessa película um personagem complexo violento e imprevisível me lembrou o bronson interpretado pelo tom hard ambos exprimem o mesmo nível de vigor físico e complexidade psicológica a direção não foge nenhum instante do realismo para contar a sua história e da boa caracterização que o visual da época propiciava para quem assim como eu ama dramas tensos no qual o espectador não desgruda o olho da tela está na mesa um prato cheio e para quem ama estudo de personagens combo é um que não vai ser facilmente esquecido e muito menos compreendido e ainda temos um um filme com uma trilha sonora impecável e com momentos realmente marcantes para todo amante do cinema cult se você gosta de Jesus England comenta o que achou do filme e para que lado acha que as coisas iriam descambar se chegou até aqui nada mais justo se inscrever no canal e deixar um like ajuda muito para que possamos continuar a falar de cinema de todo mundo e de todos os gêneros valeu